Só quem tá solteiro faz barulho nessa porra que o trator chegou, tá ligado? Aê, palão! O vinte do momento! Vai, paixão! O trator, o trator, o trator, o trator Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, viajei no movimento Na hora a minha mente passa o porra de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem frescura, nem deve ser cura, mas ninguém é tudo mesmo Vai, vai! Então viaja de avião, mó! Tira o pé! É um sentido de ligação, o rei do repertório Ela manda beijo, faz carão, de quatro, de quatro, de quatro Vai com calma o meu coração E então viaja de avião, mó princesa, mó pesca, um papo do malvadão Ela manda beijo, faz carão, de quatro, de quatro, de prisão Vai com calma o meu coração Quando eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular, tava com papo do porcento Tentei te ligar, me conectar, você vai cá, me tira com a igreja Quando eu chego em casa, se a gente tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa, pra dar um beijo na tia, o docento Viajei com ela, fumando um balão Me senti outra dia, coisa linda não machuca o meu coração Oh, cara do crime, sou malvadão Vapo, vapo na direção, foco, foco no cifricão Oh, e deixa ela passar Em câmera lenta, até vagabundo se orienta Moza do calçadão, aí todo povo comenta O tempero dela tem pimenta No outro receio, tomando um marivão, nem te mordeu, nessa bunda tem fervento Na hora me amei, tem um mundo que pariu, que maluco ou barulento Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura do meu velho sofrimento Tudo não dentro escura, nem deve ser cura, mas ninguém sabe quando vai E entram viagens de avião, mó preci Vapo, vapo do malvadão Ela manda beijo, faz carão, de quatro, de quatro, de prisão Vai contar o meu coração Oh, ela de queijo onde é crime E que meu Deus não me define Vou botar minha brusa de time Com coxa em bala, vem igual divide Muita areia pro teu caminhão Trepe de ganso, cesarão Vapo, vapo do malvadão Oh, deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador baixa a passagem que meu bolso não aguenta Moça do calçadão Aí tudo por fomenta No tempero dela vai, 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 vai E deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador baixa a passagem que meu bolso não aguenta Moça do calçadão Aí tudo por fomenta No tempero dela tem que... Só quem tá solteiro tira o pé do chão Tira o pé do chão Dali, 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 dali Me burra, rá Eu tô pressando O som do pare não O tempero dela tem pimenta Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão Vá não Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Só quem tá feliz joga a mão pra cima e faz muito barulho E se essa dona me deixar Não vou economizar Vou truvar a noite inteira Eu vou de cá, não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou É que a resenha é na minha sala O bicho que vai Tira o pé do chão E até o amanhecer A resenha é na minha sala O bicho que dá de ler Hoje nós tá se envolvendo Até só quem tem amigo Corno faz barulho E se essa dona me deixar Não vou economizar Vou truvar a noite inteira Eu vou Pode cá, não vai durar Eu vou beber Eu vou cair Vamos jogar Vai Eu vou É que a resenha é na minha sala O bicho que dá de ler Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi convidado cola Faz mina pra bebê Eu tô inventando agora A resenha é na minha sala O bicho que dá de ler A madrugada É você no tesouro Não tô valendo nada Essas minhas comigo combina Tipo droga dela É bala Essa bunda Pro lado E pro outro Me xinga Mostra na calcinha A laguinha do seu Júlia Ela sabe Carreba O bicho que dá de ler Fala comigo Que eu já tô bandido Vem dar um pedido Você vai Vai A resenha é na minha sala O bicho que dá de ler Hoje nós tá se envolvendo Filma Quem foi convidado Querem ser divulgações O rei do repertório Tudo balanço É essência de prazer A resenha vai Vai O bicho que dá de ler Hoje impressão de alma Você não é santa Ver uma porra Vai A linda pra beber Tô juntando É essência de prazer Chama Dali que dali que dali Dali que dali que dali Dali que dali que dali Dali que dali Vai Dugu 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 Chama na selva Chama na selva Hoje vai ser naquele pique E aí moça Só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até vida bandida eu abandono Pra te ver jogando Pra te ver sentando Senta gostoso e que eu peca 12 MC divulgações Vem jogando, jogando, jogando Eu vou jogar Vai Em loucura Dua Dua E aí moça E aí moça Só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até vida bandida eu abandono Pra te ver jogando ruim que ele pica Senta com os tosos que eu pego Vem jogando, jogando Que loucura que ela fez com Preventura e se apaixonar Na cama eu vou que ela chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Que loucura que ela fez com Esse menino se apaixonar Você é mais foda que ele fica Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Se eu te esquecer da tia nem me Teu clima tá tia Joga essa bunda pros faixas fritas Deixa ela jogar o cu que ela não é piranha Ela é solteira Joga esse popopi Você gostouzinho demais Mas não serve pra namorar Pode gostouzinho demais Mas não serve pra namorar É a bebida Gostar dos caras do copo Aplica a bebida Aplica o chá depois do golpe Aplica a bebida Aplica o chá depois do golpe A bebida A bebida A bebida A bebida A bebida Você não nasceu pra namorar Você não nasceu pra namorar A atração O trato chegou A sanfoninha vai 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 Aham Aham Toma O trato chegou Aquecimento pra novinha Vai Vai Aquecimento pra novinha Que gosta da putaria Misturei o mandelão A precadeira A sanfoninha Chama as amiguinha Pra dar uma sentadinha Ao som da sanfoninha Ela vai até o chão Mulherada no chão Mulherada no chão Bunda no pared Ele seguiu, garçona O rei do inventório Vai 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 Soca a bunda no paredo Vai 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 Chama as amiguinha Então chama as amiguinha Pra dar uma sentadinha Ao som da sanfoninha Ela vai até o chão Vai Vai No chão Bunda no paredo Aham 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 E Joga a bunda no paredo Gustavo de Vilgações do Bravo Vamos 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 Pique de verão Pique de verão Que a dovinha vai se apontar Vai balançando, balançando Pique de verão Que a dovinha vai se colher Vai Daquele jeito Vai balançando, balançando Vai Então chama as amiguinha Pra dar uma sentadinha Ao som da sanfoninha Ela vai até o chão Vai até o chão Vai até o chão Bunda no paredão Toma a burra Toma a cara Vai 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 Bunda no paredão E joga a bunda no paredão Jogando Ticando Jogando Ticando Vai gostoso Vai Dali que 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 dali Chama as amiguinha, cada uma sentadinha Ao som da sanfoninha Ela vai até o chão Vai até o chão Vai Uh 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 Eu tô opressado Outro ator Tá brincando Aquele modelo Quem sabe canta aí, quero ver Vai Eu só trabalho com dinheiro alto Mano não vem querer seguir meus passos É que eu faço parece fácil E aí? Agora tô blindado prateado Com as coisas divulgações O rei do repertório Sai do futuro e só para na costa do bafim Já deixei a nossa espera o amacelate Vários dólar, vários euros e vários quilates Qualquer coisa bem pra gente Tenta apontar de jetski Sai do futuro e só para na costa do bafim Já deixei a nossa espera o amacelate Vários dólar, vários euros e vários quilates Trance em alto mar, olha o tubarão Tá só por se beber do mer Amanhecendo jet Eu e ele flex Talento de mergulho é minha júri Minha garuba do gel E outra minha trezentas Sua bunda balança, baby Câmera lenta Na garuba do gel Outra minha trezentas Sua bunda balança Cabelinho E o cabelinho na régua Pra jadão Chuva de pepeca Balvadão Enche o copo dela No bailão Pra jadar no baile de copa onda Acelerei o jet Trezento por hora Se eu mandar um papinho Ela vem Palma Sentando pra mim Do jeito que ela adora Esse flow inovador Ainda vai fazer história Sai do Salvador E para lá em Malibu Lá tem uma festa Pra nós O Whisky Red Bull E passa a noite toda Eu levo a gata loira Empina o bumbum no jet E mostra a boba Na casa de praia Rolou uma putaria O coroa Procurando sua filha No meio da multidão Ela ficou perdida Não posso fazer Até ela escolheu Essa Pescoço congelado Derretizada No Gucci Ela pede Tapada E o que é Gucci Comiga E você deve tá bolado Porque o bonde é bateado Porque o todo é mais bravo Porque disse igual doce Eu foco no code Hoje eu tenho vincos Avisa pros meus mano Que esse mundo é nosso Eu foco no code Hoje eu tenho vincos Avisa pros Quem sabe Canta ai Lá LC Divulgações O rei do repertório Quando não vem querer Seguimos Passou É que eu vou Daqui a pouquinho tem a sair Agora eu tô blindado Prateado Qualquer coisa bem Pra gente tá fugado Sai do futuro E só para na costa do mar Já deixei a nossa espera Uma macerate Vários bolas Vários bolas Vários bolas Vários bolas Vários bolas Qualquer coisa bem Pra gente tá fugado E jet Sai do futuro E só para na costa do mar Já deixei a nossa espera Uma macerate Vários bolas Vários bolas Vários bolas Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Aí Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Cê tá pensando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece E o que? Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E queimado Escolheia Farro Paridão Vai Eu tô chegando Prepara seu coração Vai E se prepara que hoje Vai Eu vou botar pra gerar Cê vai beber Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Vai chorar Vai ligar Vai Pois se prepara que hoje Eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Chegou a minha vez Me vou tratar Olha só lindo Pareda Para gostar de divulgações Joga junto Alô Tiago e Uri A DC divulgações Tá pensando que eu sou só os bravinhos Mas chega agora E depois esquece Vai E tu não me merece não Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E queimado Escolheia Farro Paridão Eu tô chegando Prepara seu coração Pois se prepara que hoje A noite Eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Vai ligar E se prepara que hoje A noite Eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber Cê vai chorar Vai chorar Cê vai chorar Cê vai chorar O meu coração Cê vai chorar 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 Alguém me fez Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Quero tanto seu lado Quando eu vi, foi lá Entreguei do lado Quero ser seu lado Quero ter você O clima que rolou Foi cena de amor Vai! Cena de amor Oh, 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 bravo, bravo, eu tô ensinando a dia Vai, oh, 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 eu tô pressionando Quando o teu olhar cruzou comigo, eu tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar, perdi minha cabeça, fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar, me entregar Quero tanto seu amor, quando eu vi, me entreguei do love Quero ser, quem sabe solta a voz e canta aí Quero ter você até o amanhecer O clima que rolou foi cena de amor Quero ter você até o amanhecer O clima que rolou foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh Já me dá pra cinta e tudo e tu vai É que o pivete é sal, tá ligado? É que o pivete é sal, olha as culpade passando mal Que legal, hoje em dia já sondei o canal Tá nevando, é fatal, já resgata em Manaus Mas vai pela sombra, quem tá andando com Deus Nunca se assombra, os homens tão na esquina, cotando a lombra Beijãozinho, titãzinho, vai cotando a ronda Nunca vi mais grande Quadrada da beca de veludo Quem sabe eu quero todo mundo todo Tal hora tu vai acabar tomando susto Olha o caminho do elemento, é o passo bem lento Vai fechando o tempo, ganha um faca na segura Dispolição pra tombar duas viaduras Fotocito é uma mistura Morando na praia e mesmo assim a vida é doura Mas era o suave do Natal, o crema muda Vai passar na frente e a máquina tem coxora Ela tem coxora Quadrada da beca de veludo Ninguém sabe eu quero todo mundo mundo Vai botando a fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Só que nem fé em Deus Joga a mão pra cima e faz barulho Aí rapaziada Não se adianta do baterado Que o nego é considerado E anda com o vale do seu lado Da oeste, da oeste, da oeste É o terror do pirambu Veio o barra, está tudo Aê, que faz a pera Que traga a cera É a brinca, é a bagaceira O que é besta é a nata Muita experiência, dez anos de caminhada Tá se arriscando na missão Mas nunca deu falha Quadrada da beca de veludo Ninguém sabe eu quero todo mundo mundo Vai botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando susto Bora descer Tu vai acabar tomando susto Toma, toma Ah nananane Tu vai acabar tomando susto Solta o paredão Vai Môde uma Messa, toma, toma Toma Olha, quer namorar comigo, tá de palhaçada Sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada conta certinha, mas eu gostei Quer namorar comigo, tu tá de palhaçada Porque sou da putaria, mas não tô valendo nada O que é casamento, mas eu quero é cachorrada Nada conta certinha, mas eu gostei da gente É só botar das cachorras A torcida do Flamengo faz barulho na chaporra Aham, aham Quer namorar comigo, tá de palhaçada Porque sou da putaria, mas não tô valendo O que é casamento, mas eu quero é Nada conta certinha, mas eu gostei da Quer namorar comigo, tá de palhaçada Sou da putaria, mas não tô valendo nada O que é casamento, mas eu quero é cachorrada Nada conta certinha, mas eu gostei da gente É só botar das cachorras Botar das safadinhas Só das putas, nas putas, nas putarias É só botar das cachorras Botar das safadinhas Só das putas, putas, putas putarias E é só botar das cachorras Botar das safadinhas Só das putas, nas putarias É bom demais e pra você é bom demais Paguei por minha paixona, por essa malanda, por essa bandida Que só quis, só quis me enganar, deu um chá de cama Como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou, pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama, é rir no amor, mas é boar na gama É que eu jogo sem sentimento, meu Kiko sem sentimento Se se apaixonar, se preparar, eu vou suprimento É que tu certo, sei tu certo, sei tu me engano Se se apaixonar, se preparar, eu vou suprimento Ela joga sem sentimento, meu Kiko sem sentimento Se se apaixonar, se preparar, eu vou suprimento É que tu certo, sei tu, sei tu, sei tu sem sentimento Se se apaixonar, se preparar, eu vou suprimento 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 E aí E aí E aí Se preparar, eu vou suprimento Se preparar, eu vou suprimento Se preparar, eu vou suprimento E aí E aí Se preparar, eu vou suprimento E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau. Tchau.